Estão me ouvindo? Tudo bem aí? Estão ouvindo bem? Tranquilo? Legal. Bom, eu sei que aqui geralmente tem várias palestras, várias coisas interessantes na Campus Party. Ano passado eu trouxe uma palestra de Responsive e esse ano eu quis trazer uma coisa um pouco fora do dia a dia para quem trabalha com web, uma coisa mais para pensar. Então eu vou falar um pouco sobre inovação. Acho que a nossa geração ou a geração abaixo da minha consome, precisa de inovação para criar coisas novas porque cada vez está mais difícil viver entre nós, cada vez mais problemas. Então eu coloquei um pouco de como funciona a inovação no ponto de vista de design. Então essa palestra é mais ou menos como um designer pode trabalhar com inovação, como um designer pode repensar a forma de trabalho que existe atualmente. Bom, para a gente começar, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou... Nós... Eu sou... Nós... Obrigado. 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 O design não sabe resolver o problema. O que ele faz? Gente, a velocidade ela é a mesma. O que você pode mudar é a percepção de tempo. Logo, coloca um motor no elevador. Melhor, coloca um espelho. Os espelhos existem no elevador para poder enganar a sensação de que tem um pedido no elevador. Porque demora muito. Você resolveu o problema. Você investigou e você criou alguma coisa para trabalhar com esse problema. Essa é uma tarefa que você quer dizer. 3G é lento. Você sabe que ele chegou lá ao inferno. O que o Instagram fez? Fez o louco e falso. Ele finge que carregou, mas não carregou ainda para você achar que carregou. Dá a sensação para você de velocidade. Isso é mais interessante. O designer tem que saber que ele não é o cara mais fantástico do mundo. Ele não é o perfeito. Mas ele é o cara que tem que conseguir pensar em soluções para converter ou resolver um problema. mas não vai resolver todos. Infelizmente, não é uma realidade. Bom, quando a gente sabe que trabalha com design, a gente sabe que a gente precisa falhar o máximo possível. quando você já ouviu o teste falar, o teste é fácil, o teste é muito variado, você faz o teste de usabilidade, o Fox Group, você tem vários testes que você pode fazer, desde a construção, até o projeto de seu resultado, para fazer as pessoas entenderem com o projeto, e você principalmente, familiar do seu projeto. Vem com o chefe, assim, olha, você não pode falhar, você começou um erro, e você fez um projeto que quebrou. Óbvio que vai quebrar. É só que a gente vai conseguir consertar. Saber testar, ele vai exatamente identificar para a gente o que a gente fez o melhor, nem que a gente falhou. porque a gente vai corrigindo, e corrigindo, e corrigindo, e a gente tem o melhor projeto do mundo. Cara, você está errando o teste, porque ele tem que continuar falhando. Você não pode parar. O problema é que muita gente erra nessa história, porque muita gente, quando vai fazer uma publicação, eles só colocam dados. O sistema é nativo, a gente vai saber se é tudo legal. O serviço está tudo legal, a gente vai fazer bola, tudo uma compra, a gente vai fazer bola. E a gente faz. A gente não, a gente tem que passar. o 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 e ele não tinha muitos amigos como vocês podem ver ele é novo triste catinho então ele é muito chato e um dia para poder ter vários amigos ele pintou de amarelo e falou olha vou ficar diferente e ele se pintou de amarelo ele achou que quando ele for se destacar o que aconteceu com ele todo mundo se destaca vai ganhar popularidade certo todo mundo vai querer ser amigo dele vai ser fantástico vai ser maravilhoso só que não foi o que aconteceu infelizmente ele achou que ia acontecer deu tudo errado ele simplesmente ficou triste ele ficou sozinho porque não deu certo a partir do momento que ele ficou diferente do normal ele ficou muito digamos totalmente triste sozinho porque a diferença ela não é bem acerta para as pessoas o ser humano não nasceu para a diferença o ser humano ele quer manter a inércia ele fica inércia então você quer fazer uma coisa daquele jeito você tem que ser daquele jeito você não fica puto pela ou pela vida quando a sua sua namorada sua mãe você tem que ser daquele jeito 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 então eu queria destacar foi isso que aconteceu só que tudo na vida que diferencia um tempo de maturação um dia as pessoas já estão vendo ele no horário e aí ele passou a ganhar novos amiguinhos e aí sim depois de um tempo ele começou a ter o medo dele porque ele era diferente e hoje em dia ele tem milhões de amiguinhos contando isso de outra forma agora sim de uma forma técnica esse gráfico ele mostra bem como é que funciona uma inovação a gente começa a fazer um projeto diferenciado e ele vai dar um tiro lá pra cima porque ele é fantástico porque ele é maravilhoso o que que acontece não é isso o que acontece quando você faz uma grande mudança focada em inovação é que você tem uma depreciação e se você não não só se você só seguir pelos dados você não vai deixar chegar você vai demitir a pessoa na hora você vai parar o projeto porque caiu imagina você falar pro cliente que vai fazer um e-commerce totalmente novo ou desenvolvador vai cair as vendas vai cair obviamente vai cair a venda não vai aumentar porque ninguém quer diferente ninguém quer que seja um projeto diferente ninguém quer o novo isso é óbvio todo mundo quer manter o botão naquele lugar mesmo que seja ruim então o que acontece obviamente há uma depreciação se você só seguir pelos dados pra fazer mensurar se a sua ideia foi boa ou não você vai parar pro projeto e você nunca vai chegar lá em cima você nunca vai conseguir ultrapassar a realidade então a inovação ela é ela gera uma curva ela fica uma monta russa porque vai chegar uma hora que ela é repetida vira um projeto reativo e aí você volta na nova inovação a inovação é muito perigosa se você só seguir pelos dados então você precisa encaixar um contexto você precisa saber porque você está fazendo aquilo isso serve pra empresas serve pra startups serve pra negócios e isso serve também pra estilos isso serve isso serve isso serve um prazo na gruta não ai esse tipo de coisa é que ele fala isso eu vou usar um design distinto vou usar um design familiar que hoje em dia a gente faz o mercado porque o flash não é só o flash é conhecido por quê? 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 o flash é um estilo de elástico é por dois anos 90 o flash é um estilo de metal que é por dois anos 90 eu não tenho que ser um estilo de metal eu acho que foi lindo todas as interfaces dos últimos 10, 20 anos eles estão sempre copiando e o flash não copia o flash ele simplesmente se impõe o flash tem a ver com a psicologia que você vai usar escolhe o flash que entra na sua família que você quer aplicar escolhe uma fonte que está entregando a experiência que você vai falar com o celular e da atividade que você quer ou seja o minimalismo é fantástico o minimalismo é o que diz gostei de estar no tempo atrás a gente não podia ter o minimalismo eu não sei se você chegar a pegar o começo da internet que eu falei quando a gente começa a trabalhar com computadores domiciliares isso é interessante falar que a gente vai estar aqui é 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 todo o computador todo o computador todo o computador todo o computador tem uma coisa de texto todo o corpo isso é para a interface de gráficos que eu não preciso dizer que a gente vai pegar o computador com o programa não pegar o outro por exemplo e a gente tem que dizer que o outro é uma coisa que a gente não fala de ferro como é que a gente vai dizer para uma pessoa entendeu? então você sabe o que significa a palavra computador eu falo usar muito bem visto na descrição a única forma da gente isso é usar os computadores eu ouvi é o 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.